Eita, torcedor rubro-negro, torcedor tricolor, amanhã é dia de clássico, dia de clássico das multidões. Com ele, vem acompanhado de emoções, que pena, né, que não pode receber público a Ilha do Retiro ou se fosse no Arruda. Felizmente os bombeiros, a PM também proibiu, né, os três grandes estados aqui de Pernambuco, Aflitos Arruda e Ilha do Retiro, de terem os seus públicos, porque cai pra nós, um clássico das multidões. Esporte Santa Cruz, sem ter o seu principal patrimônio dentro de campo, ou ao redor do campo, que é o seu torcedor, é realmente um pecado daqueles, 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 daqueles. Só que, a gente tem um jeito aqui, meu e teu, pra gente se aproximar, e eu quero saber também, tá, de vocês. Qual é a tua sensação desse clássico? O que você já sentiu? Onde você já assistiu? Uma história sua desse clássico, você vai me contar aqui. Aqui, Nicolas? Sim. Vou colocar agora meu Instagram aqui, deixar aqui meu Instagram, Nicolas Underline, Nicolas Lina Underline Oficial, e vocês vão mandar vídeos, quem quiser também. Amanhã, durante o dia, eu vou postar em um vídeo aqui, longo, depende dos vídeos que você mandar pra mim. Tá certo? Um vídeo de 30 a 40 segundos, no máximo, você contando a sua história, qual o seu palpite, sua sensação do clássico. Vamos começar um novo quadro aqui, no nosso canal. Conto com o teu apoio, conto com a tua ajuda, eu sei que vocês não vão me decepcionar. O Instagram tá aqui, então vocês vão colocar lá, fazer um vídeo, que eu tava defendendo o telefone aqui, dizer, minha sensação do clássico é que eu assisti na casa da minha mãe, não sei quando, e eu gritei, não sei o quê. Porque uma doidice também que tu já fez, uma loucura que tu já fizesse por santa, por esporte, você vai botar, vai enviar pra esse Instagram aqui. Enviando amanhã, pode ter certeza que vocês, o primeiro vídeo do nosso canal vai ser vocês todos colocando aqui, aparecendo no canal do Nicolas Lima, tá certo? Posso contar contigo? Posso contar contigo mesmo? Então pronto, já vou me preparar aqui pra editar tudo direitinho e esperar os teus vídeos, hein? Então, por favor, não decepciona, irmão. Não decepciona, irmão. Coloca teu vídeo, grava teu vídeo, faz teu vídeo aí com o teu colega, com o teu filho e manda pro Instagram do Nicolas Lima. Porque amanhã vocês vão aparecer aqui explicando e colocando como é a sensação de estar aí vendo e acompanhando esse clássico das multidões. Esporte ou santa, no vídeo tu me diz até o teu palpite. Vem, coloca teu vídeo e manda pro Instagram do Nicolas Lima, tá certo? Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Manda o vídeo, manda o vídeo!